Olá, dando continuidade aqui a nossa videoaula aqui, curso rápido de AutoCAD, para construir planta baixa simples, vamos para o comando line, para ativar o comando line, antes de tudo vamos confirmar aqui com ESC, se está zerado, o primeiro comando ensinar vocês aqui é ESC, sempre para zerar o comando anterior, senão vai dar treta, você vai achar que está fazendo um comando, mas o outro ainda está ativado, vai dar erro, você vai passar raio, até você se ligar, então sempre prestar atenção, vai começar a fazer outra coisa, ESC, aí vamos para o primeiro comando que eu vou ensinar aqui para vocês, que no vídeo anterior foi as configurações iniciais, vou mostrar o comando line, que vai ser o mais utilizado na construção da nossa planta baixa, para usar ele, deixo o ponteiro do mouse em qualquer lugar aqui, tecla L, aí vai aparecer uma lista, é o primeiro da lista, line, o comando line que a gente vai usar, dá enter, o comando line está ativado, clico em qualquer lugar aqui da tela, puxo para um lado qualquer que eu quiser, posso fazer, graças àquela configuração eu tenho um ângulo reto aqui, a linha fica retinha, mas eu também posso deixar ele com a inclinação que eu quiser, e vai mostrando ali em graus, aqui está 25 graus, não tem problema nenhum, mas eu quero deixar ele aqui reto, só de amostra, clico, cliquei, aí eu dou ESC, eu costumo dar ESC duas vezes, pronto, eu criei uma linha, essa linha está criada, uma linha simples, usando o comando line, tudo bem, aí eu quero apagar essa linha, errei, tamanho, fiz errada a linha, você clica na linha e tecla DEL, apagou a linha, e vou mostrar daqui a pouco outro meio de apagar, agora, continuando aqui ensinando com o comando line, sempre gosto de ficar confirmando com ESC, tecla L, enter, aí, no caso ali a gente viu, fiz só uma linha, se eu quisesse fazer um quadrado, é só clicar agora, clico, cliquei, eu puxo, puxo até o tamanho que eu quiser, aí no caso aqui, não estou tendo medidas, sem precisão nenhuma, não estou tendo uma construção precisa, clico, puxo para baixo, até o tamanho que eu quiser da linha, pode ver que ele dá uma facilitadora, ele deixa em ângulo reto, pode ver que fica de verde, vai ficar de outra cor, ele está mostrando que o ângulo está reto, agora, se eu puxar aqui para o lado, ele mostra, some, aqui ele mostra que está em inclinação de um ângulo de 90 graus, clico de novo, eu quero a linha desse tamanho, clico, é só clicar e soltar, puxo para o lado, clico aqui de novo, puxo para cima, está vendo, eu vou puxar para cima, está vendo na ponta da primeira linha que eu criei, aparece um quadrado, quando eu coloco o ponteiro em cima, aparece um quadrado, que ele é um facilitador de clique, para você clicar bem na pontinha da linha, aquela configuração da videoaula anterior, para facilitar isso, se não tivesse configurado, ia ter dificuldade para caramba para fazer isso, clico, pronto, aí continua a linha, eu não quero mais linha ESC, pronto, fiz um quadrado, um quadrado prontinho, mas só que sem nenhuma medida, fiz um quadrado com qualquer medida, eu não sei nem que medida tem, e mais para frente eu vou mostrar como a gente descobre o tamanho de uma linha, o espaço de uma linha para outra, mais para frente, não se preocupe, agora eu vou mostrar um outro jeito que eu falei de apagar, no caso aqui eu quero apagar as quatro linhas, um jeito bem simples, clico, cliquei, eu posso, antes assim, que eu sempre falo, da ESC, sempre para confirmar, clico e puxo, estou puxando, está vendo, selecionei tudo, faz esse quadrado azul, eu selecionei todas as linhas do quadrado, clico, está tudo selecionado, aí deu de novo, apaguei, agora eu vou construir um quadrado, mas agora, na medida que eu quero, vou, ESC aqui confirmando, teclo L, Enter, clico em qualquer lugar aqui da tela, arrasto para o lado que eu quero, para a direção que eu quero, no ângulo que eu quero, no caso eu vou fazer um quadrado, preciso de ângulos de 90 graus, aí eu não clico mais, agora eu não clico mais, eu vou digitar o valor, o tamanho que eu quero, no caso aqui, eu queria, por exemplo, 100 metros, não, vai, 500 metros, 500, dou Enter, está vendo, está alinhado, fica até com muda de cor, fica verdinho, no seu pode estar com outra cor, mas não importa, ele vai mudar de cor, mostrando que está em um ângulo reto a linha, aperto o Enter, pronto, essa minha linha, eu vou dar até um zoom aqui, já aproveitar, aquele scroll, eu vou puxar aqui, está vendo aqui no canto, ele fica meio transparente, ele fica transparente, quando eu coloco o ponteiro em cima, ele mostra os comandos, eu clico nessa mãozinha, eu posso arrastar, por exemplo, eu clico aqui, arrasto o meu desenho para o centro da tela, e dou um zoom, agora eu vou puxar ele um pouquinho mais para cima, eu dou um zoom, usando um scroll, aquela rodinha, que tem no meio dos botões do mouse, entre o botão esquerdo e direito, tem uma rodinha, você vai rodando ela, para um lado ou para o outro, o zoom vai diminuir, ou vai aproximar, é a função zoom do AutoCAD, dou um ESC para assumir essa mãozinha, e continuo normal aqui, meu comando line não foi cancelado, puxo para baixo, puxei para baixo, eu quero fazer um quadrado, se eu fiz essa primeira linha com 500, a segunda linha tem que ter 500, pode ver que o ângulo está reto, ele mudou a cor, ficou verde, continuo tracejado, dou ENTER, deixa eu diminuir o zoom aqui, está vendo, vou até acertar aqui com a mãozinha, para ele ficar aqui no centro, deixa eu dar um ESC, aí, pode ver que continua o comando, a linha ainda está aqui puxando, deixo, em ângulo de 90 graus, pode ver que fica essa linha tracejada, está em ângulo de 90 graus, e digito 500 de novo, ENTER, finalizar, agora vou fechar o meu quadrado, podia ser uma sala, aqui no caso, vou fechar meu quadrado, eu podia já clicar aqui, mas não, é melhor você usar a medida certinha, 500, já que é um quadrado, os quatro lados são iguais, ENTER, digitei 500, ENTER, agora, pode ver que a linha continua, ESC, eu gosto de dar ESC duas vezes, pronto, o meu quadrado, está feito, perfeitinho aqui, fiz o meu quadrado, posso fazer qualquer coisa, por exemplo, deixa eu dar ESC, ESC, L, ENTER, por exemplo, se eu quisesse fazer um triângulo, clico aqui, agora, sem usar uma medida, de qualquer jeito, clico aqui, você pode fazer livre, não é só o quadrado, só para você ter uma ideia, facilitador, do ESC, fiz um triângulo, mas sem medida, nada, mas no caso aqui, você calcula, o grau que você quer ter, os cantos do seu triângulo, o tamanho, para os lados do seu triângulo, é que eu mostrei um quadrado, que é mais simples, mas, não importa a figura geométrica, que você quer fazer, você consegue fazer no AutoCAD, mas no caso, de planta baixa, a gente vai usar mais, retângulos e quadrados, até dizer chega, é isso aí, mostrei aqui, como é que a gente usa, o comando, line, que vai ser o mais utilizado aqui, na nossa construção, de planta baixa, agora, vou encerrar essa, aula aqui, e vamos, na próxima aula, entrar com um novo comando, então, até a nossa próxima, videoaula aqui.